Olá amigos, estou com essa TV Samsung, modelo dela, nesse foco aqui, é o N32F4200AG, e é o seguinte, essa TV ela está com a tela apagada, não está acendendo o LED, está escura, e o cliente falou que ela tem voz, só que eu testei aqui e percebi, não coloquei no AV, coloquei na outra entrada, não apareceu voz, mas pode ser que seja porque está em outra função, ela está acendendo o LED em standby, a gente aperta aqui para ligar, como se ela ligasse mesmo, e com certeza deve ter voz também, porque não está na entrada certa, onde está ligada, e aqui a a gente logo de cara já imagina que seja relacionada ao LED, então a gente vai estar abrindo aqui para ver o que realmente está acontecendo, se está indo tensão para o LED, tensão de alimentação do LED, se está ok, a gente vai abrir agora para conferir isso. Pois é pessoal, já estou com ela aberta aqui, a gente já verificou aqui a tensão, tensão aqui na fonte, tensão que vai por LED, e a tensão está normal, está certo, então tudo indica que não tem defeito na fonte, e que o defeito realmente é relacionado aos LED, agora a gente vai estar desmontando aí para continuar com os testes. Pois é pessoal, a gente foi fazendo uns testes, barra por barra, na verdade LED por LED, e a gente testou um testou outro, e foi testando e acendendo normal, entendeu, e eu já estava até pensando aí que não era né, testei essa outra, testei a outra também LED por LED, acendeu normal, vim para essa outra aqui, normal também, acendeu tudinho de um por um, aí vim para essa última aqui, e quando cheguei nesse LED aqui, ele não acendeu, era aí que estava o problema, certo, agora a gente vai retirar todas as barras de LED, tá certo, pronto pessoal, já foi retirado, certo, agora que eu já tinha feito pedido aqui né, do kit de LED novo, foi combinado com o cliente para colocar o kit né, independente de ter queimado várias barras, vários LED ou um LED só, mas a gente combinou para colocar o kit completo para estar evitando aí futuros problemas né, ter que abrir tudo de novo, então a gente vai estar abrindo aqui agora, para conferir né, direitinho aí o LED que o cara mandou, está tudo certinho mesmo né, vem bem embalado né, vendendo esse cano, e vem mesmo bem, bem seguro né, vamos estar conferindo aqui, as barras né, vem bem, vem bem embalado mesmo viu, certo, aqui vai, ele ainda vem, é, ainda passar uma fita aqui ainda para ficar bem seguro né, vem no cano muito fino, eu até pensei que não ia caber todas essas barras de LED mas, que ela vem bem organizada, bem arrumadinha aqui, que, ocupando aqui o mínimo de espaço né, agora a gente vai estar, colocando os LED no lugar, não vou mostrar essa parte né, vou montar ela já, vou mostrar ela já montada né, então é isso aí, tudo certo, pronto pessoal, já coloquei né, os LED, já estou aqui terminando de montar ela, já já eu mostro o final. E aí pessoal, é, esse da auto falante aqui também né, eu fiz um, uma colagemzinha nele aqui né, porque eles estavam descolando, e, tentei recuperar né, porque eu, senão ia ficar muito caro né, porque o cliente já tava colocando o kit completo, ainda tem que colocar esse par de alto falante, ele é um pouco caro também né, e sem contar que ela ainda tem um defeito, um outro defeito, entendeu, que é, ela não tá pegando o controle remoto, não tá atendendo, e a gente vai também fazer esse conserto, ok, só terminar de montar. Pronto pessoal, é, TV já montada, graças a Deus funcionou, deu tudo certo, como vocês podem ver aí né, imagem perfeita, é, agora tem um problema do controle, como eu falei ó, vocês podem ver aí que, ele não tá, não tá atendendo, você pode apertar né, e nada, vou retirar a plaquinha aqui, pra gente ver o que que pode ser, tá acontecendo né. Pronto pessoal, a placa já tirada, tá certo, vocês podem ver aí, essa plaquinha aqui a gente encontra também né, pra comprar, essa aqui é usada, e um, um pouquinho caro também né, manual tá funcionando tudo, tudo direitinho né, mas o cliente quer que funcione, é, a parte do controle também né, fica mais, fica melhor né, tem esse sensorzinho aí, então a gente vai tá, é, tentando identificar os pinos aqui, correspondente né, a alimentação e ao sinal, e tentar adaptar um, um sensor desses, comum mesmo, desses maior, que tem nas TV aí né, em outros aparelhos também, ver se vai dar certo né. Pronto pessoal, aqui eu já fiz a adaptação né, identifiquei o fio ali, fio do sinal, fio da alimentação, o outro não precisou, porque já é aterramento né, eu já soldei o pino, lá na placa mesmo, pra poder deixar ele fixo né, identifiquei os, só os dois aqui que faltavam né, 3,3 volts e o sinal né. E é isso aí pessoal, agora só terminei de montar aqui a, botar a tampinha aqui que tava faltando, agora a gente vai, colocar na TV lá, pra fazer o teste e ver, se realmente vai funcionar. Pronto, já conectei, vamos ver se já liga via controle, olha já ligou, já funcionou gente, tudo certinho aí ó, o volume atendendo normal né, então, já ligou o volume né, significa que todas as outras funções vai funcionar, claro né, então é isso daí ó, deu certo né, graças a Deus aí foi resolvido o problema do LED, problema do controle remoto e problema também dos alto-falantes que tava com som ruim né, tava vibrando porque estavam descolado, é isso daí, é, conto com vocês aí, pra dar uma forcinha no canal, tá certo? Você que não é inscrito, por favor se inscreva, peço que você deixe um like aí, deixe um comentário, é, compartilhe o vídeo aí com os amigos, é, que eu sempre vou estar postando, é, vídeos com assuntos relacionados à eletrônica né, seja com dicas ou qualquer outra coisa aí dentro da área da eletrônica, valeu gente, conto com vocês e até breve, muito obrigado aí por assistir até o final.